Oi, oi! Amanhã, segunda-feira, dia 13 de maio, vai ter uma aula ao vivo aqui no Facebook ou no YouTube, nos dois ao mesmo tempo, e a gente vai falar sobre os ritmos nos kirtans. É um tema bastante procurado, onde a galera tem bastante dúvida sobre isso, e limitação, inclusive. Esse aspecto super importante, que é da mão direita, que é conhecido popularmente como as batidas, e no Musiquesi a gente fala levada. Então a gente vai falar sobre isso, como é que funciona, qual é a ideia que está por trás das levadas nos kirtans. Tá bom? Então, 20 horas, nessa segunda, vem com a gente aqui no Facebook ou aqui no YouTube, não sei onde é que você está vendo esse vídeo agora. Um abraço, até logo mais, valeu, tchau, tchau! Tchau!